Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Pessoal, voltamos. Namastê! Responde! E hoje vamos falar primeiramente sobre alimentação, vegetarianismo e alimentação viva. Certo, produção? Certo. Bom, então, primeira coisa, normalmente as pessoas associam a alimentação ayurveda ao vegetarianismo. Coisa que é verdade, mas o ayurveda não é necessariamente vegetariano e não é necessariamente contra a alimentação viva ou a alimentação crudívora. Basicamente, a ideia do ayurveda é estimular uma alimentação mais saudável, é estimular uma digestão mais apropriada. No ayurveda, a gente não é tanto o que a gente come, a gente é principalmente o que a gente digere de uma maneira apropriada. Então, uma das coisas que é importante deixar claro é que tudo o que a gente encosta nos nossos sentidos através da boca, como a comida, do olfato, por exemplo, dos perfumes, claro que da comida também, do visual, do que a gente olha na natureza, ou a gente olha cenas de violência na TV, tudo o que está na nossa audição, assim, gente discutindo, barulho de caminhão, ou eventualmente uma música de passarinho no fundo, ou na nossa pele, seja uma coisa mais carinhosa, ou seja um comportamento mais alguém te machucando, te batendo. Tudo isso precisa ser digerido pela nossa mente também, e precisa ser digerido pelo nosso sistema como um todo. Então, na alimentação ayurveda, a gente considera que todo o efeito fisiológico é uma parte do efeito psicológico que tem dentro da alimentação. E isso a gente chama de raças, dos sabores, das essências. Aí tem o que é traduzido como doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente. E não são exatamente só essas palavras, por exemplo, uma fala pode ser doce, uma fala pode ser mais picante, ou uma fala pode ser um pouco mais ácida, no sentido só para mostrar um pouco como é que essas raças influenciam a nossa psique. Então, uma alimentação mais vegetariana, lacto-vegetariana, saudável, tende a fazer com que a gente tenha uma mente mais sátil, ou seja, uma mente mais harmoniosa. Porque o processo de digestão de carne é uma coisa que, mesmo que seja bem digerido, ele tende a gerar elementos químicos, muito relacionados a uma presença elevada de nitrogênio, que faz com que a gente deixe a nossa mente mais embotada. A gente, quando comer muita coisa proteica, principalmente uma proteína de difícil digestão, como é o caso das carnes, isso deixa a gente com uma quantidade maior de ácido urgo, uré. Isso faz com que a gente tenha, dentro de uma perspectiva mental, um embotamento das nossas capacidades psíquicas mais espirituais, que para a nossa ciência materialista de hoje em dia não existe, não importa. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, se você quer ser uma pessoa saudável, você pode ter uma alimentação, tanto que seja crudívora, carnívora, viva, e entre aspas, ayurvédica, e aí nesse entre aspas a gente estava colocando a ayurvédica como sendo lacto vegetariano. Porque o Ayurveda está muito associado à ideia do Yoga, de ter uma vida espiritual aflorando na nossa existência. O objetivo maior do Ayurveda é fazer com que a gente tenha uma fisiologia saudável, para que o Yoga possa ter uma mente, digamos, harmoniosa, para que a gente possa, digamos, ter um desabrochar espiritual. Ou seja, uma comunhão com o sentimento de que existe algo, universo, divino, ou qualquer coisa que seja. Bom, então, a primeira coisa que é importante deixar clara é que nos textos clássicos do Ayurveda, uma pessoa estava me perguntando no YouTube isso outro dia, existe descrição e também a recomendação de uso, de, não só da sopa de carne, ou do músculo, ou do tutano, da carne em caso de convalescência, mas também como parte de uma alimentação dos reis, como parte da alimentação dos mercadantes, mercadores, comerciantes, todas as pessoas que não estão voltadas mais para uma atividade espiritual no sentido de autoconhecimento e de aprofundar nesse sentimento de comunhão e conexão com o universo, existe a descrição da diferença da carne do que seria hoje. Carne de vaca, carne de frango, carne de porco, carne de, o que mais, peixe, etc. Bom, então, a gente precisa, no nosso dia a dia, entender que o Ayurveda, ele, em um certo sentido, de uma maneira mais ampla, recomenda uma dietética lacto-vegetariana, porque a gente precisa da gordura animal de uma forma para alimentar melhor o nosso cérebro, e isso se dá principalmente através do Gui, que aí a gente entra na questão do veganismo. Hoje eu não vou falar tanto da questão do veganismo, porque ela é uma questão maior, vou falar mais da alimentação viva e crudívora. A alimentação vegana é uma alimentação mais política do que exatamente nutricional, no próprio sentido da coisa, é claro que tudo é político, mas o ponto de partida da justificação vegana é muito mais a partir de um ponto de vista político do que a partir de um ponto de vista mais nutricional da coisa. Bom, então, na alimentação crudívora, a gente tende a necessitar uma capacidade muito grande digestiva, que normalmente os pitas funcionam melhor, principalmente no verão, porque tudo que é cru tem uma capacidade de roubar calor, roubar a reserva térmica do nosso sistema. Se a gente está num clima muito quente, isso é benéfico. Então, a alimentação crudívora é uma alimentação que destrói a nossa capacidade digestiva, e se ela estiver muito excessiva, como, por exemplo, no caso dos pitas, que estão com o tex no agne, que é capacidade metabólica excessiva, é bom porque o do excessivo vai para o equilibrado. A alimentação viva é uma alimentação que as pessoas tendem a justificar prioritariamente a partir da questão do prana, que você tem mais vitalidade dos alimentos. Mas, para a Ayurveda, o nosso principal órgão assimilador de prana é o pulmão, e não o nosso intestino grosso. É claro que o intestino grosso, onde o prana é principalmente assimilado da comida, tem essa capacidade. Mas, quando a gente come muita comida viva, a tendência é que aquele excesso de vata, onde está a germinação, porque sempre que a gente faz bruto, o vato fica mais intenso, faz com que a gente tenha uma tendência muito grande a ter gases. E eu já atendi, e continuo atendendo várias pessoas da parte da alimentação viva, inclusive pessoas renomadas no meio da alimentação viva, que fazem com que eu tenha uma segurança em dizer que não necessariamente a alimentação viva, por ter muito prana, vai ser saudável. É muito importante deixar isso claro, que mesmo a alimentação lacto-vegetariana, ou crudívora, ou macrobiótica, isso tudo precisa ser especificado para uma pessoa, num estado metabólico. Então, a Ayurveda não tem exatamente a melhor opção para todo mundo, a todo tempo. A Ayurveda tem um conceito fundamental, é que todo mundo precisa, a todo tempo, metabolizar bem. Bom, então, nesse sentido, a alimentação viva, ela tende a agravar o vata, e a alimentação crua, ela tende, em algum grau, a destruir capacidade metabólica, e se a pessoa está com excesso de capacidade metabólica, normalmente as pessoas que vão mais para a comida crudívora, são pitas, então isso, no geral, não causa tão problema, mas a quantidade de gente que fica com vata agravado na alimentação viva, é uma coisa impressionante, porque eles normalmente são mais associados à ideia de vitalidade, de prana, de energia, e começam a comer aquilo, no início se sentem muito vitalizados, porque o sistema ainda está com o Agni dando conta, depois de um tempo, aquela quantidade toda de vata na alimentação, perturba a capacidade de estiva de uma maneira assustadora, e depois é muito difícil para essas pessoas voltarem a sentir qualquer uma energia inicial. Então, muito cuidado com a alimentação viva, ainda que ela possa ser saudável, ela, na perspectiva do Ayurveda, tem um grande potencial de desequilibrar o vata. E a alimentação carnívora? É uma alimentação para o Ayurveda, por exemplo, que se você comer uma quantidade muito pequena de carne para os nossos padrões, algo em torno de 40 gramas e não 200 gramas por um período de um dia, a gente consegue relativamente metabolizar isso se isso for bem preparado, com temperos, com cúrcuma, etc. Mas, assim, na perspectiva do Ayurveda, mesmo com a história de B12, etc. É claro que os lacto-vegetarianos, assim como qualquer pessoa que come carne, precisa de vez em quando checar se os níveis de vitaminas, etc., os nutrientes estão adequados. Não é o fato de você comer carne que garante que você tenha B12, ok, e também não é o fato de você ser vegetariano que vai fazer com que você não tenha B12, ok, porque isso envolve aspectos da absorção que não envolvem só a quantidade de coisa que você toma. Às vezes, é o caso da pessoa tomar a injeção de B12 e nem sempre a B12 ser absorvida pelo sistema. No Ayurveda, a gente tem esse conceito de ingestão, digestão, assimilação e excreção apropriada. Bom, então, as pessoas que comem carne na nossa cultura, a gente tem essa, digamos assim, ditadura da indústria da carne que faz com que as pessoas sejam ensinadas na escola e façam com que as faculdades reproduzam um modelo onde as pessoas são ensinadas de que elas precisam comer carne de uma quantidade em todas as refeições, senão elas vão ficar fracas, senão elas vão perder músculo. Tem toda essa, digamos, teoria pseudo-científico das academias de ginástica, onde as pessoas são incentivadas a comer proteína e etc., como se aquilo fosse fazer você ficar forte. Isso é um outro tema até, digamos assim, o Ayurveda e a academia de ginástica, a Ayurveda e a prática física e etc. Mas o ponto é que muitas vezes um excesso de proteína e excesso é tipo comer carne ou um bife todo dia pode ser muito mais prejudicial e levar a pessoa a ter uma tendência a ter câncer do que exatamente comer carne uma vez por semana se ela está seguindo uma alimentação bem adequada em termos de feijões, verduras escuras e etc. Gente, proteína é uma coisa que tem quase tudo na natureza, inclusive no arroz, inclusive no feijão. E a gente, a princípio, precisa muito mais de um óleo de boa qualidade hoje em dia, porque a gente trabalha muito mais mental do que uma quantidade excessiva de proteína, porque proteína, de fato, é importante para quem faz muita atividade física. Isso pode ser feito através de tahine, isso pode ser feito através que é pasta de gergelim, pasta de grão de bico, cogumelo, abacate, castanhas, feijões e etc. Ok? Bom, então, no nosso dia a dia, a gente precisa considerar, antes de tudo, que a forma como a gente prepara os alimentos na Ayurveda, com temperos e com o processo de fazer com que esses temperos passem um pouco no óleo, acordem o tempero, o cheiro, é muito importante no processo de digestibilidade da comida. E no Ayurveda, a gente é muito mais o que a gente digere e assimila bem do que só o que a gente come. No Ayurveda, não é estranho, por exemplo, se uma pessoa falar que come um pé de alface bioorgânico, dinâmico, qualquer coisa e passa mal, e o outro come na churrascaria, uma vez no final de semana e não passa mal. Porque a gente tem esse conceito maior de digestibilidade. E, semana que vem, a gente vai entrar no tópico do diferentes tipos de panela na hora de cozinhar. Como é que panela de vidro, inox, barro e essas coisas têm diferença em termos de vata, pita e cafa, mas o mais importante é evitem cozinhar em panela de alumínio, porque a panela de alumínio ela é muito volátil em termos da estrutura, de como isso influencia a comida e como a nossa mente fica mais rajásica. Então, se vocês quiserem entender mais sobre essa ideia de Sato, Aradiz e Tamas, tem o Psicologia Védica Módulo 2 lá no meu canal do YouTube, baixando o meu canal, a linha 6, Psicologia e Cultura Védica, aproveita lá pessoal que eu dei uma ajeitada nesse lugar ali e está com o lançamento do nosso curso Lidando com as Emoções de Psicologia Védica eu acho que é o Módulo 10, ok? Então fechamos o primeiro Namastê, responde, uuuh, primeiro set, vamos ao segundo set. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê. E aí E aí